De cara com o sobrenatural. Olá, pessoal. Muito prazer. Se você caiu de paraquedas por aqui, eu me chamo Renato. E essa é uma playlist onde eu leio contos enviados pelos inscritos com o mundo paranormal. Fica aí que você vai gostar. Encontro na cabana. Eu sempre achei que essas histórias de acampamento eram exageradas, sabe? Coisas de filme de terror. Mas depois do que aconteceu comigo, eu acho que vou pensar duas vezes antes de duvidar de alguém. Tudo começou no verão passado. Meus pais me inscreveram num acampamento de férias no meio de uma floresta que fica a duas horas da minha cidade. Eu não queria ir, mas eles acharam que seria bom para mim para fazer amigos e essas coisas. Cheguei lá meio desanimada, mas até que foi legal nos primeiros dias. A gente passava a maior parte do tempo fazendo trilhas, nadando no lago e cantando ao redor da fogueira à noite. Tinha uma cabana, afastada dos outros alojamentos, que sempre me deixou meio inquieta. Parecia que ninguém ligava muito para ela. E os monitores só diziam que era uma cabana de manutenção e que não deveríamos nos preocupar. Uma noite, estávamos na fogueira, quando um dos meninos, o Lucas, desafiou todo mundo a ir até a cabana. Todo mundo riu, mas eu vi nos olhos dele que ele estava falando sério. Claro, eu não ia ficar para trás. Então eu, Lucas, Ana e João decidimos ir até lá, depois que todos estivessem dormindo. E esperamos até bem tarde, quando o acampamento estava em total silêncio. Nos esgueiramos pela floresta, iluminando o caminho com nossas lanternas. Quando chegamos à cabana, a porta estava entreaberta. Aquilo me deu um calafrio. Mas ninguém quis recuar. Empurramos a porta e entramos. O interior estava cheio de ferramentas antigas e móveis quebrados. Era como se ninguém tivesse usado aquilo há muito tempo. Estávamos explorando, rindo nervosamente, quando ouvimos um barulho vindo do andar de cima. Era um som de passos, mas ninguém além de nós estava ali. Troquei olhares com os outros e o Lucas, claro, quis investigar. Subimos as escadas devagar tentando não fazer barulho. Quando chegamos ao topo, vimos que a porta do quarto estava fechada. O Lucas a empurrou devagar e lá dentro vimos algo que eu nunca vou esquecer. Olha, dois seres parecidos como pessoas, mas com olhos enormes e sem expressão nenhuma. Estavam parados no canto do quarto, nos observando. Meu Deus, ficamos paralisados por um momento, incapazes de acreditar no que estávamos vendo. Então um deles deu um passo à frente e foi como se a realidade tivesse quebrado. Corremos escada abaixo tropeçando uns nos outros e saímos correndo pela floresta de volta para o acampamento. Eu acho que nunca corri tanto na minha vida. Quando finalmente paramos, estávamos ofegantes e em pânico. Tentamos contar aos monitores, mas eles não acreditaram em nós. Disseram que era coisa da nossa imaginação, que estávamos cansados e que deveríamos descansar. Mas eu sei o que vi. Aquela sensação de estar sendo observada, aqueles olhos. Não vou esquecer nunca. Espero que goste do relato. Interessante esse caso, hein? Se você ficou até aqui e gostou desse relato, curta o vídeo e segue o canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho